Isso é Chicão do Pizarro FDS tá chegando, já liguei o paredão Mas a mulher tá na cola e não deixou sair não A garganta já tá seca, só queria uma dozinha Não sei se eu fico ou caio na putaria Não sei se eu fico ou caio na putaria Já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu sou casa do viamento e fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu sou casa do viamento e fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria sim, putaria não, putaria sim Estourou, papai FDS tá chegando, já liguei o paredão Mas a mulher tá na cola e não deixou sair não A garganta já tá seca, só queria uma dozinha Não sei se eu fico, caiu na putaria Não sei se eu fico, caiu na putaria Acadeu meia-noite, eu só quero o buch Mas eu sou casado, minha mente fica assim Votaria não, votaria sim, votaria não, votaria sim Já deu meia-noite, eu só quero o buch Mas eu sou casado, minha mente fica assim Votaria não, votaria sim, votaria não, votaria sim Votaria sim, votaria sim, votaria não, votaria sim Cediu Tom Cedex, senti a pressão Alô Adriano, do palco da música tamo junto Alô Minuto da Música, rasga no paredão Alô Marco Tapitu, estourou Isso é Chicão do Pinzano Asga no paredão Essa nem é nas esperal Tchaca, tchaca, tchaca Que? Eu não sei o que fazer, você senta legal Senta com todo amor, em cima do mil grau Essa é pra novinha que gosta de paredão É bola gostoso, em cima do mal rodão Então vem moleque, hoje o fluxo está meu grau É bola gostoso, hoje o ponte tá legal Percadão tá rolando, paredão tá patendo Percadão tá rolando, paredão tá patendo Percadão tá rolando, paredão tá rolando, paredão tá patendo E altrucadão tá rolando, até abrindo Estourou babã Então vem moleque, hoje o fluxo está meu grau Então vem moleque, hoje o fluxo está meu grau É bola gostoso, hoje o ponte tá legal Mecatron tá rolando, parentão tá pateno Vá novinha, vai com a puta, vai no chão Não vê, moleque, hoje o povo está meu grau É bola gostoso, hoje o ponte tá legal Mecatron tá rolando, parentão tá pateno Vá novinha, vai com a puta, vai no chão Se mil tons cedês, sente a pressão Se alguma coisa acontecer, você senta com todo amor Meninas, olha o aquecimento Vai, isso é chetão do pisano Show, show Já sabe o que é, né pai? Nos copia nosso, seu menino Tchaca, tchaca, tchaca Eu voada louca lá no sítio de papai Já chamei as novinhas, o piseiro é bom demais Então encosta, 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 encosta Então encosta aí novinha, que se tu tá liberado Fica do lado toma, fica de quatro toma Fica do lado toma, que tu não é menor de idade Então machuca, machuca, machuca com vontade Então machuca, machuca, machuca com vontade Pode dar catucadão, porque eu não sou menor de idade Então machuca, machuca, machuca com vontade Então machuca, machuca com vontade Pode dar catucadão, porque eu não sou menor de idade Pode dar catucadão, porque eu não sou menor de idade É voada louca lá no sítio de papai Já chamei as novinhas, o piseiro é bom demais Então encosta, 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 encosta Então encosta aí novinha, com o cinto tá liberado Fica de lado, toma, fica de quanto toma Fica de lado, toma, que tu não é menor de nada Então machuca, machuca, machuca com vontade Pode dar catucadão porque eu não sou menor de nada Então machuca, machuca, machuca com vontade Pode dar catucadão porque eu não sou menor de nada Pode dar catucadão porque eu não sou menor de nada Alô DJ Pipilo e També, tamo junto Alô Lô de CD Alô Ídolo CD Chama Estourou papai Já sabe quem é, né? O Sachicão do Pizeram Paco pega, fofoca, me manda morar na rua Abadona de casa, pra falar com a tuta Eu vivo na gandaia, então não se iluda Nem vem toda revoltada, me chamando de maluco Não nasce pra casar, nasce pra dar piru com a tuta Não nasce pra casar, nasce pra dar piru com a tuta Não nasce pra casar Não nasce pra casar, nasce pra dar piru com a tuta Não nasce pra casar Eu vivo na gandaia, então não se iluda Nem vem toda revoltada me chamando de maluco Eu nasci pra casar, nasci pra dar peru pras putas Eu nasci pra casar, inspirou Eu nasci pra casar, nasci pra dar peru pras putas Eu nasci pra casar, nasci pra dar peru pras putas Eu nasci pra casar, nasci pra dar peru pras putas Eu nasci pra casar, nasci pra dar peru pras putas Zé Milton ZD, sinta a pressão Eu nasci pra casar, nasci pra dar peru pras putas Ah senão foi não, me tá chegando o piseiro Alô, é o Chicão? Rapaz, por que você não tá mais me atendendo, rapaz? Rapaz, deixa de coisa, me paga o meu dinheiro? Toda vez essa enrolada, rapaz Tô devendo, não sei como vou pagar O banco tá me ligando, a giota me cobrando Cigando na minha porta e eu mandando esperar Esperar até fim do ano, senão vocês vão assuntar Para de me comandar que eu já falei que eu vou pagar Fui trocado que eu tinha pra beber e pra fumar Até minha mulher tá doido pra me matar Acha que eu tô com dinheiro, acha que eu tô com o carrão Ela acha tudo, só não vê minha condição Não sabe o que eu tô passando, recebendo ligação Vai ter que esperar, o corona tá passando Enquanto ele não passa, eu fico em casa ostentando Tomando cerveja, tomando ou de pá Na beira da piscina, vendo a raba balançar Vai ter que esperar, o corona tá passando Enquanto ele não passa, eu fico em casa ostentando Tomando cerveja, tomando ou de pá Na beira da piscina, vendo a raba balançar Aja, vai E só chupando, pisando Aquele jeito Tô devendo, não sei como vou pagar O banco tá me ligando, a geota me cobrando Sigando na minha porta e eu mandando esperar Esperar até o fim do ano, senão vocês vão surtar Para de me incomodar, eu já falei que eu vou pagar Fui trocado que eu tinha pra beber e pra fumar Até minha ex-mulher tá doido pra me matar Acha que eu tô com dinheiro, acha que eu tô com o carrão Ela acha tudo, só não vê minha condição Não sabe o que eu tô passando, recebendo ligação Vai ter que esperar, o corona tá passando Enquanto ele não passa, eu fico em casa ostentando Tomando cerveja, tomando ou de pá Na beira da piscina, vendo a raba balançar Vai ter que esperar, o corona tá passando Enquanto ele não passa, eu fico em casa ostentando Tomando cerveja, tomando ou de pá Na beira da piscina, vendo a raba balançar Vai ter que esperar, o corona tá passando Enquanto ele não passa, eu fico em casa ostentando Toma no cerveja, tomando o de pá Na beira da piscina, vem na rababá, maçã Estourou papai Já sabe quem é, né? Tchau Alô Manoelzinho da Paraíba, tamo junto Alô, paliço, cê vê Que soliência, hein? Puxa, é chinesa, hein? Arigatou, sayonara Já sabe quem é, né? Isso é chicão do pisano Daquele jeito, hein? Alô, vou te ceder Eu sei que você gosta quando eu boto com pressão É tudo no sigilo, só nós dois no meu colchão Eu sei que você gosta quando eu boto com pressão É tudo no sigilo, só nós dois no meu colchão Me chama de malvadinha, vai, vai, malvadão Vamos manter um segredinho Trancado pelo ladro lá no quartinho Você colocando devagarinho O rei dos paredões Me bota minha soca devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta assim Vai, vai, ele quer futebol Vamos manter um segredinho Trancado pelo ladro lá no quartinho Você colocando devagarinho Gostar que eu te chamo de malvadinha Vai, mal, vai, time, bota minha soca devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta assim Vai, mal, vai, time, bota minha soca devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta assim Aham, tchaca, 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 vai, aqui, vai, aqui, vai E o sachitão do pisano, daquele jeito, alô, opina, cd, chama Eu sei que você gosta quando eu boto compressão É tudo num sigilo, só nós dois no meu colchão Eu sei que você gosta quando eu boto compressão É tudo num sigilo, só nós dois no meu colchão Me chama de malvado, vai, vai, malvada Vamos manter um segredinho, trecados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho, gosta que eu te chamo de malvado Vai, mal, vai, time, bota minha soca devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta assim Vai, vai, ele quer fute, vai Vamos manter um segredinho, trecados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho, gosta que eu te chamo de malvado Vai, mal, vai, time, bota minha soca devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta assim Vai, mal, vai, time, bota minha soca devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta assim Vai, vai, ele quer fute, vai Chama, chama na pressão dos palidão Já sabe quem, né? Tcham! Aham, aham, aluno do revestimento, estourou Estourou! Eu invento na minha casa churrasca da cerveja Já sabe quem é, né? Isso é Chicão do Pizero Vai ter cachaça pra beber E tem carne pra comer E no final de tudo, todo mundo vai comer Na revoada do Chicão, mulher não passa fome Na revoada do Chicão, mulher não passa fome De dia tu come linguiça De noite a linguiça te come De dia tu come linguiça De noite a linguiça te come De noite a linguiça te come Estourou! Isso é Chicão do Pizero Daquele jeito É que eu invento na minha casa churrasca da cervejada A piscina é liberada Mas tem que andar na minha casa churrasca da cerveja Mas tem cachaça pra beber E tem carne pra comer E no final de tudo, todo mundo vai comer Na revoada do Chicão, mulher não passa fome Na revoada do Chicão, mulher não passa fome De dia tu come linguiça De noite a linguiça te come De dia tu come linguiça De noite a linguiça te come De dia tu come linguiça De noite a linguiça te come Te come, te come, te come, te come De dia tu come linguiça De noite a linguiça te come De dia tu come linguiça De noite a linguiça te come De dia tu come linguiça De noite a linguiça te come Te come, te come, te come, te come Seguiu com os sedentes, sente a pressão Tchaca, tchaca, tchá Isso é Chico do Pirano Daquele jeito Estourou É só uma botada, botada, botada Na novinha uma botada Rasga, vai Isso é Chico do Pirano Tem um jeito diferente, vê essa menina Não copia não, ô É só uma botada, vem com o Chico Malvadão Prepara aí novinha, empinar seu rabetão É só uma botada, na novinha uma botada É só uma botada, na novinha uma botada É só uma botada, na novinha uma botada Se não aguentar chamar o bem e vai pra casa Se não aguentar chamar o bem e vai pra casa É só uma botada, vem com o Chico Malvadão Se prepara aí novinha, empinar seu rabetão Vai É só uma botada, vem com o Chico Malvadão Se prepara aí novinha, empinar seu rabetão Empina o rabetão, flexiona pros irmão Empina o rabetão, flexiona pros irmão Vai Empina o rabetão, flexiona pros irmão Empina o rabetão, na novinha Já sabe quem é, né? Isso é Chico do Pirano De um jeito diferente Alô, Júlio César, o rei da apertura É só uma botada, vem com o Chico Malvadão Se prepara aí novinha, empinar seu rabetão Vai É só uma botada, na novinha uma botada É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Se tu não aguentar, chama o B e vai pra casa Se tu não aguentar, chama o B e vai pra casa É só uma botada, vem com o Chico malvadão Se prepara aí novinha, empinar seu rabetão É só uma botada, vem com o Chico malvadão Se prepara aí novinha, empinar seu rabetão Empina o rabetão, flexiona com os irmãos Empina o rabetão, empina mais Vai lá, empina o rabetão, flexiona pro zilão Empina o rabetão, sou de Astroza Já sabe quem é, né? O Sérgio Pão do pisão Daquele jeito, de um jeito diferente Tchaca, tchaca, tchaca Que isso, hein? É um mod de sapo, é? É não, é um mod de urubu Já sabe quem é, né? O Sérgio Pão do pisão Daquele jeito, hein? Que? Olha o bonde tá passando, empina o teu rabetão Olha o bonde tá passando, empina o seu rabetão Vou passar sarrando nela, eu vou botar com pressão Vou passar sarrando nela, eu vou botar com pressão Vou passar sarrando nela, estou orando Então encosta, 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 encosta Nas menina que tá dançando de costa Encosta, encosta, encosta Encosta, encosta Nas menina que tá dançando de costa Encosta, 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 encosta Nas menina que tá dançando de costa O Sérgio Pão do pisão Daquele jeito, hein? Alô, o do CD O bonde tá passando, empina o teu rabetão O bonde tá passando, empina o seu rabetão Vou passar sarrando nela, eu vou botar com pressão Eu vou passar sarrando nela, eu vou botar com... Eu vou passar sarrando nela Estourou! Encosta, encosta, encosta Encosta das menina que tá dançando de costa Encosta, 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 encosta Encosta, encosta das menina que tá dançando de costa Encosta, 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 encosta Zé Milton, o CD, se sente a pressão Encosta, encosta, encosta Nas menina que tá dançando de costa Encosta, 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 encosta Encosta, encosta Nas menina que tá dançando de costa Vá! Menina, nós vêm que tem que buscar Vem conosco para o nosso planeta Epa! Isso é chicão do pisano De um jeito diferente Vem mulher pra aquecimento, então toma cavalona Vem mulher pra aquecimento, então toma cavalona Vou chamar as bebê A solda abondona Vou chamar as bebê A solda abondona Toma cavalona Toma cavalona Toma, soca a vasslona Toma, soca a vasslona Toma, soca a vasslona Isso é chocão, tô pisando, daquele jeito Vem mulher pra aquecimento, então toma carvalona Vem mulher pra aquecimento, então toma carvalona Vou chamar seu asbebê, a soldado bundona Vou chamar asbebê, a soldado bundona Toma carvalona, vai Toma sua carvalona 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 Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vontade antes de me conhecer Segura a onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, fatura de raba Não me desafia Tu vai lá pra cor, amor, techia Dá virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo, bota, bota, aí Zé Newton, Zé Getz O rei dos baredões Dá virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo, bota, bota, aí Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, DJ Isso é chicão do pisão Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura a onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, tortura de raba Não me desafia Tu vai na boca loucada Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota aí Botando ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota aí Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota aí Bota, 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 bota Zé Milton Cedes, senhor de apressão Que danada é isso, hein? Isso é chicão do pisão A sexta-feira chegou, hoje vai ter revoadinha O baile tá insano, gera perdendo a linha Deu uma louca no DJ, tá misturando tudo Uma som zerada porra no parede Zé Milton Cedes, o rei dos perigos Maravilha, dois lagos sonadinhos Maravilha, dois lagos sonadinhos Maravilha, dois lagos sonadinhos Deixa comigo, chicão do piszeiro Olha o DT A sexta-feira chegou, hoje vai ter revoadinha O baile tá insano, gera perdendo a linha A sexta-feira chegou, hoje vai ter revoadinha O baile tá insano, gera perdendo a linha E deu uma louca no DJ, tá misturando tudo Uma som zerada porra nos paredes, não tá absurdo Não tem letra, é só swing de um jeito envolvente As novinhas flexionam no reposo indiferente It's the one and only D-O-Double-G You know I'm robin' with the D-O-E It's the one and only D-O-Double-G You know I'm robin' with the D-O-E Olha o DT, olha o DT Pra cima vai Meu chicão do piszeiro tá no juro do meu papai Isso aqui é mais um hit Vai J.F E o DJ grande Chamava Asga no paredão Está chicando, pisando Daquele jeito Show, show Chaca, chaca, chá Fala da cara que eu sou foda Que minha boca é mais gostosa Que não olha pra ninguém Que não olha pra ninguém Que minha boca é cheia de mel Que seu namorado já é fiel Que se mim não vive sem Que se mim não vive sem E essa maluqueira quer mentir pra mentiroso Só que ela faz um amorzinho muito gostoso Essa maluqueira quer mentir pra mentiroso Só que ela faz um amorzinho muito gostoso Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok Aham, ok Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei Aham, ok Aham, ok Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok Aham, ok Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei Aham, ok Aham, ok Fala na minha cara que eu sou foda, que minha boca é mais gostosa Que não olha pra ninguém, que não olha pra ninguém Que minha boca é cheia de mel, que se namorar já é fiel Que se mim não vive sem, que se mim não vive sem E essa maluqueira quer mentir pra mentiroso, só que ela faz um amorzinho muito gostoso Essa maluqueira quer mentir pra mentiroso, só que ela faz um amorzinho muito gostoso Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez? Aham, ok, aham, ok Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei? Aham, ok O que? Vai! Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez? Aham, ok, aham Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez? Aham, ok Aham, ok, aham, ok Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei? Aham, ok Estourou Isso é chicão do pisano, daquele pique O nome da show de promoções é vento Amor Júlio César, o rei do repertório Vai! Porra, tá frio pro meu lado? Tô querendo namorar, mas só tô sendo cancelado Porra, o que que tá acontecendo? Tô querendo amor modesto, só ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta, só que ninguém aceitou Eu fiz uma proposta, só que ninguém aceitou Eu fiz uma proposta, só que eu tô recusando Só porque fim de semana eu viro cachorro bandido Só porque fim de semana eu viro cachorro bandido Alô Augusto César, do Maranhão, tamo junto Porra, só te conto a gênero Alô Intercept, CD Onde, CD? Alô Niu CD Porra, tá frio pro meu lado? Tô querendo namorar, mas só tô sendo cancelado Porra, o que que tá acontecendo? Tô querendo amor modesto, mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta, só que ninguém aceitou Eu fiz uma proposta, todo mundo recusou E se quando aqui tá ninguém quer, eu moro comigo E se quando aqui tá ninguém quer, eu moro comigo Só porque fim de semana eu viro cachorro bandido Só porque fim de semana eu viro cachorro E se quando aqui tá ninguém quer, eu moro comigo E se quando aqui tá ninguém quer, eu moro comigo Só porque fim de semana eu viro cachorro bandido Só porque fim de semana eu viro cachorro bandido Alô Augusto César, do Maranhão, tamo junto Só por isso a manda vira um cachorro bagagem O fim disso é lana Coração covarde, por que que você foi se apaixonar? Ela te machucou, ela só te usou Me fez de bobo e eu tava feito um vacilão Agora que a volta querendo o meu perdão Agora dou em outra beijada outras bocas Agora é putaria, farra, revo e paredão Vaqueiro tá diferente, quero você mas não Falava de amor, apenas me usou Mas o vaqueiro tu não enganou É putaria, farra, revo e paredão Vaqueiro tá diferente, quero você mas não Falava de amor, apenas me usou Mas o vaqueiro tu não enganou Coração covarde, por que que você foi se apaixonar? Ela te machucou, ela só te usou Me fez de bobo e eu tava feito um vacilão Agora que a volta querendo o meu perdão Agora eu tô em outra beijada outras bocas Agora é putaria, farra, revo e paredão Vaqueiro tá diferente, quero você mas não Falava de amor, apenas me usou Mas o vaqueiro tu não enganou É putaria, farra, revo e paredão Vaqueiro tá diferente, quero você mas não Falava de amor, apenas me usou Mas o vaqueiro tu não enganou Zé Milton, Zé Dennis, sente a pressão Isso é chiclão do pisano Daquele jeito hein Tchaca 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 Rasga no paredão Baby vem aqui que hoje eu quero te sentir Tô suando gostoso em cima de mim Você tá louca de gim Zé Milton, Zé Dennis, o rei dos paredões Não vou pegar fogo para ti Eu quero te descentar Pararararararararará Pararararararará Até o dia clarear Pararararararararar Eu quero te descentar Pararararararararará E baby vem aqui, que hoje eu quero te sentir Tu soando gostoso em cima de mim Você tá louca de mim, tá se esfregando em mim Eu não vou negar fogo para ti Eu quero te visitar Pararararararararara Pararararararara Tal de aglavear Pararararararara Para que? Eu quero te visitar Zenilton CDs Sente a pressão Tal de aglavear Eu quero te visitar Ela quer putaria, você quer romance, isso não vai dar certo não O da casa é um paredão, não se apega não O da casa é um paredão, não se apega não O da casa é um paredão, não se apega não O da casa é um paredão Onde foi que eu assinei, dizendo que era amor? Onde foi que eu assinei, dizendo que era amor? A culpa é toda sua, de primeiro emocionou A culpa é toda sua, de primeiro apaixonou Onde foi que eu assinei, dizendo que era amor? Onde foi que eu assinei? Dizendo que era amor A culpa é toda sua, de primeira emocionou A culpa é toda sua, de primeira apaixonou Ela quer putaria, você quer romance, isso não vai dar certo não Ela solteira, só vive de lance, você já tá chonadão Ela quer putaria, você quer romance, isso não vai dar certo não Ela solteira, só vive de lance, você já tá chonadão Não se apega, não, segunda casa é o paredão Onde foi que eu assinei? Dizendo que era amor Onde foi que eu assinei? Dizendo que era amor A culpa é toda sua, de primeira emocionou A culpa é toda sua, de primeira apaixonou Onde foi que eu assinei? Dizendo que era amor Onde foi que eu assinei? Dizendo que era amor A culpa é toda sua, de primeira emocionou Isso é chicão do pisando Tchaca, 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 eu falei Brasil Ela me liga, fala que tá com saudade e que quer me ver de novo Ela sabe que sou marrente, sou bandido e na cama faço gostoso Ela me liga, fala que tá com saudade e que quer me ver de novo Ela sabe que sou marrente, sou bandido e na cama faço gostoso Mas eu só quero te dizer Sempre com vontade eu te faço enlouquecer Por isso que me chama de bebê Por isso que me chama de bebê Minha sentada te apaixona porque Sempre com vontade eu te faço enlouquecer Por isso que me chama de bebê Por isso que me chama de bebê Ela me liga, fala que tá com saudade e que quer me ver de novo Ela sabe que sou marrente, sou bandido e na cama faço gostoso Mas eu só quero te dizer Tua sentada me apaixona bebê Tua sentada me apaixona porque Senta bebê, senta bebê Mas eu só quero te dizer Tua sentada me apaixona, bebê Tua sentada me apaixona porque Senta, bebê, senta, bebê Mas eu só quero te dizer Tua sentada me apaixona, bebê Tua sentada me apaixona porque Senta, bebê, senta, bebê Mas eu só quero te dizer Minha sentada te apaixona porque Sempre com vontade te faço enlouquecer Por isso que me chama de bebê Por isso que me chama de bebê Minha sentada te apaixona porque Sempre com vontade te faço enlouquecer Por isso que me chama de bebê Por isso que me chama de bebê Alô Jefferson Galeguinho, tamo junto? Abração de todos eles Chama! Alô Daniel Moura! Vai! Estourou! Oxi! Que solinho é esse, hein? Já sabe quem é, né? É quem? Isso é chicão do pisé A Ásia Estourou, papai! Ah, 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 ah Vamos falar de amor Vamos falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Eu sou o cachorro que você não deu valor Fala a verdade, espalha pras amigas Fala a verdade, espalha pra tua amiga Se eu sou um cachorro, sou o cachorro da tua amiga Se eu sou um cachorro, sou o cachorro da tua vida Se eu sou um cachorro da tua vida Se eu sou um cachorro da tua vida Se eu sou um cachorro da tua vida Vamos falar de amor, eu sou um cachorro da tua vida Vamos falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Eu sou um cachorro que você não deu valor Eu sou um cachorro que você não deu valor Ei, ei, ô, mozão Quer me chamar de cachorro, logo tu quer minha razão Ei, ei, ô, mozão Quer me chamar de cachorro, logo tu quer minha razão Fala a verdade, espalha pras amigas Fala a verdade, espalha pras amigas Se eu sou um cachorro, sou o cachorro da tua vida Se eu sou um cachorro, sou o cachorro da tua amiga Se eu sou um cachorro, sou o cachorro da tua vida Raza Tchaca, tchaca, tchaca Isso é chicano, tô pisando Daquele jeito, hein Essa minha más espera Se Milton Cedês Sente a pressão Esse é chicano, tô pisando Daquele jeito Paredão ligado, só tocando putaria Começando meia-noite Terminando meio-dia Saudade da minha filha Saudade da minha filha De dar um perdido nos pais Pra dar aquela fugidinha Bota um litro pra chorar Na boca das amiguinhas Saudade da minha filha Saudade da minha filha Então vamos botar em dia Sentada que tá pendente Senta na malícia Vai sentar no salinha Senta na malícia Vai sentando salinha Senta na malícia vai sentando saliente Senta na malícia e vai sentando saliente O sanchicão do pisão, daquele jeito Alô sangue, CD, estamos juntos Alô Natan, CD, alô Daliu sucedeu O paredão ligado, só tocando putaria Começando meia noite, terminando meio dia Saudade da minha filha, saudade da minha filha E dá um perdido do papo pra dar aquela fugidinha Bota o lito pra chorar na boca das amiguinhas Saudade da minha filha, olha a saudade da minha filha Então vamos botar em dia, sentado que tá pendendo Senta na malícia, vai sentando saliente 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 Alô Natan, CD, estamos juntos Alô Alex, Santos, Itazê No Rio Grande do Norte Tchaca, tchaca, tchaca Oh, calma, paredão, chaca, 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 vai A CIDADE NO BRASIL